Copa Paulista Pela décima quarta e última rodada do Grupo 2, jogos no domingo às 10 horas da manhã, o Batatais recebe o Independente. A Ferroviária em Araraquara recebe o São Carlos. Em Rio Claro, o time da casa joga diante da Matonense. Copa Paulista E pela décima quarta rodada do Grupo 3, jogos todos no domingo, também às 10 horas da manhã, o São Paulo recebe o Juventus. O Ituano joga diante do Bragantino e disputando a liderança do grupo em Campinas, tem Red Bull Brasil e 15 de Piracicaba. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. E porém, o time da manhã, o time da manhã.